E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo encontrar com a loira humilde da Minimoto. Então não tem como já não tá de boa, né? Quem que vai ficar triste com a notícia dessa, mano? Eu tô muito feliz, porque eu conheci essa menina esses dias, tá ligado? E eu fiz até um teste com ela, mano, eu peguei e marquei um encontro com ela e fui de Minimoto, tá ligado? Eu fui de Minimoto pra ver a reação dela. Vamos, sobe aqui. Vamos então. Aí, ó, sobe aí, ó. Não vai caber nada. Cabe que cabe, ó. Tenta pra você ver. Cabe sim, ó. Cabe sim, ó, quer ver? Só um pouquinho pra frente, ó. Vamos. Aí, ó, quer ver? Deixa eu ligar aqui, ó. Quer ver? Onde que puxa aqui? Eita, pega. Vai sim, ó. Ó, a cara. Aí, ó, quer ver? Aí, ó, quem disse que não vai? E a reação dela, mano, acabou me impressionando bastante, tá ligado? Por quê, mano? Porque ela não ligou, tá ligado? Deu tá de Minimoto. Ela pegou e falou assim, ó, é meio estranho, acho que não vai caber a gente, sabe? Ela ficou meio na dúvida, mas ela topou andar junto comigo, tá ligado? Vocês pensam. Então, a menina, mano, é humilde, ela é muito gente boa. Inclusive, eu fui até buscar ela de bike e ela aceitou. Mano, eu falo, você gosta de uma aventura? Que eu sei que você gosta. Meu Deus do céu, tem um gato ali, ó. Pudia ter avisado. Hã? Pudia ter avisado. Aí, ó. Consegue até com você pilotando, ó. Pega no guidão aí, ó. Aí, ó. Meu Deus do céu. Então, hoje, mano, eu vou buscar ela. Eu marquei de sair com ela. Com certeza, ela deve estar achando que eu vou aprontar alguma coisa. Só que dessa vez, eu não vou aprontar, mano. Dessa vez, eu vou levar ela pra andar de carro comigo. Glória a Deus. Se ela é da bobeira, ela vai passar um cagaço, hein? Vamos acelerar aqui, ó. Vamos lá encontrar com ela. Ela disse pra mim que tava esperando naquele lugar que eu encontrei com ela da última vez. Então, assim, com o carro esquentado, eu tô encostando lá. Vamos fazer o seguinte. O carro tá esquentando. Já tá bem quentinho, na verdade. Ó. Ai, ai, ai. Vamos entrar a bordo aqui da VVET. Né, moleque? Ligar o painel aqui da nave. Ah, moleque do céu. Será que dessa vez... Agora ela vai botar um F em mim, galera? Eu acho que dessa vez, mano, ela vai falar. Não. Dessa vez, ele não tá com graça. Dessa vez, o Mike tá com uma atitude homem. Porque toda vez chega uma atitude moleque, né? Na verdade, né? De mini-moto, tá ligado? De bicicleta, encontrar a menina. Se eu tenho carro... É verdade. Né? A menina fala, mano... O cara é meio cabuloso, né, mano? Ele é meio cabuloso. Mas... Eu e ela, a gente tá se entendendo bem. A gente tá se entendendo muito bem. Então... Com certeza, mano. Acho que ela vai curtir aí a surpresinha, né? A surpresinha que eu digo é não chegar tentando trollar ela, né? Igual é toda vez, né? Então... Uma surpresinha. Galera, o negócio é o seguinte, mano. Tô a caminho, tá ligado? Ela acabou de me mandar uma mensagem. Falando que tá lá me esperando. Então... Mano... Quero ver... O que que ela vai achar dessa vez, né? Porque dessa vez vai ser normal, tá ligado? Isso que é o mais estranho, tá ligado? Porque dessa vez eu não tô indo de bike, não tô indo de mini-moto, tá ligado? Tô indo de corveteira, moleque. Tô indo de corveteira, tá ligado? Bem suave. E... Mano... Não sei, velho. O que que ela vai achar, tá ligado? Eu acho que ela vai desconfiar, mano. Que tá rolando alguma coisa. Porque... Ela já tá desconfiada de mim. Tipo, nos últimos vídeos que eu fiz com ela... Vocês viram que, mano, que eu cheguei gravando. Ela viu a câmera e... Ela tá meio brava com esse negócio de gravar, tá ligado? Mas eu penso o seguinte... É... Eu... Mano... Tenho meu canal. O pessoal me conhece por aí na rua. E... Mano... Muitos de vocês gostam dos meus vídeos. Então, mano... Eu junto tudo. Eu junto, tipo, minha vida pessoal com a vida dos vídeos. O bagulho é louco, irmão. O bagulho é doido, filho. E vai, mano. Aí, 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 mano. Será que... Que vai dar bom? Será que eu lembro? Não sei lá. Às vezes ela quer andar de Minimotos também, né? Ela não sabe. Às vezes ela tá vampando a onda de Minimotos. Vou perguntar pra ela. Muita questão da Minimotos. Talvez ela esteja levando. Não entendi. Olha lá. Tá no lugar que ela marcou comigo? Ó... Ela tá assim... Olha lá, rapaziada. Não é esse tiozinho, não. Ela tá lá... Vamos lá. E aí? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Beleza. Quanto tempo. Tá bom? Tudo bem. Quanto tempo. Saudade. Tá com saudade? Tô com saudade. E aí? Hoje tá tudo tranquilo? Hoje não tem nada já normal? Você viu? O que aconteceu com você? Sempre tava me surpreendendo, né? Como diz. Então, se você quiser, vamos lá buscar a Minimoto. Não. Não precisa, né? Não quer? Não. Se você quiser, vai nela. Pega a Minimoto. Pega a Minimoto pra nós ali. Ah, tá bom. Não dá de uma vez. Você saiu bem? Você até dirigiu. Você viu? Nem corre, né? Hã? Nem corre, né? Não, depende de boa que não passou de 30. Mas da última vez, de bicicleta você se lembra com a minha cara. Mano, eu acho que você entende. Então, ela desceu o descidão aqui, né? O descidão de bike. Pois é. Eu acho que a gente tinha que dar outra volta disso, viu? Sério. Você não acha? Vamos, mas eu com a Minimia bicicleta. Com a sua. Minha bike, isso. Você tem que mostrar a sua bike pra nós, velho. Vamos mostrar. Que bike que é a sua? Grande, pequena? Grande. Dá pra gente dar uma volta. É. Dá pra gente dar uma volta. Igual na minha. Do cano. Sim. Olha essa cara aí. Tem medo? Nada. Não. Não. Mas com a bike eu fiquei com medo. Nem freio tinha aquele dia. A bike. Se caísse. A bike é top. Tô falando pra você. É. Se quiser não vai lá buscar. Não precisa. Hoje não precisa. Não precisa. Aqui você não acha que é, sei lá, muito tranquilo? É mesmo assim. É um carro muito sossegado. É um carro muito sossegado. Acho que o tipo de moto é mais emocionante, hein? É. E você trabalhando muito, estudando. Estou trabalhando bastante. É? E você? Ah, tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Tô trabalhando, hein? Que jeito. Correria também? Aham. Tô gravando. Tem a vida, né? Tem a vida, né? Gosto porque acelera. Gosto. É. Só acho uma coisa. É. Acho que você tinha que parar um carro para a gente gravar. Por quê? Ah, não dá pra você estar gravando. Ah, mas o que que tem? Só coloquei a câmera ali por registro mesmo. Ah, mesmo assim. Você quer que eu pare o carro? Eu quero. Podia parar, né? Parar onde? Não sei, para. Desculpa. Tá. Mas... Mas por quê que você tá falando isso? Não entendi do nada. Ah, porque sim, Mike. A gente já tá se vendo faz um tempinho. Tá num lenga-lenga. Lenga-lenga? Lenga-lenga. O que que é isso? Tá um pouco enrolado aí, né? Como assim? Acho que tá na hora de tirar o atraso. Tempo perdido. Fez muita graça. Eu tô entendendo muito. Você podia parar de gravar, né? Não tô entendendo muito. Mas você podia parar de gravar primeiro, né? Não, tá. Mas... Fala aí. É, gente. A gente já tá saindo um tempo e tal. O dia, né? Dá um passo a mais. O quê? Namorar, casar? Ai, Mike. Não brinca comigo, né? Hã? Não brinca comigo, né? Tá. Tá. Você vai parar de gravar? Eu paro, mas fala primeiro. Quer que eu falo mesmo? Fala. É. Tem certeza? É. Eu tô aqui pra te ouvir, entendeu? Pode falar. Ô. Ô. Ô, caralho. Pera aí. Tchau.